Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do jornal Opinião Litoral, que recebe hoje dois convidados. O Brigadeiro do Ar, Eduardo Zotti, e o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Jota. Brigadeiro, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Muito bem. Roberto, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no programa como comentarista. E agora, Roberto, Brigadeiro, nós vamos passar o primeiro VT do programa de hoje, que aborda a questão do conflito no Oriente Médio. Vamos ver o VT, Matheus, por favor. Um dia depois do Irã despejar quase 200 mísseis sobre o território de Israel, Tel Aviv admitiu que alguns alvos foram atingidos, sem causar destruição mais grave. Um deles foi uma base aérea onde Terã diz ter destruído dezenas de aviões de caça. A guerra no Oriente Médio já está regionalizada e também já é realidade o conflito direto entre Israel e o Irã, que era a possibilidade mais temida desde o massacre de civis israelenses em outubro do ano passado. Já sinalizada na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador israelense na ONU deu o recado. Danny Denon disse que, em breve, o Irã irá sofrer as consequências de seus atos. Nossa resposta será dolorosa. Antes da reunião extraordinária, Israel declarou o secretário-geral António Guterres persona non grata no país por não ter condenado o ataque iraniano. Em seu discurso, António Guterres condenou o ataque iraniano como Israel queria, mas também pediu respeito à soberania do Líbano. Já o representante do Irã citou a própria Carta das Nações Unidas para justificar o ataque como autodefesa. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que a resposta israelense deve ser proporcional e não pode incluir as instalações nucleares do Irã, certamente um dos alvos mais cobiçados por Israel. O jornalista Igor Gilou está em Israel, cobrindo o conflito para o jornal Folha de São Paulo. Para ele, o alvo pode ser a maior commodity iraniana. Existe um consenso que vai ter um ataque mais incisivo, só que talvez ele não atinja o coração iraniano e atinja o bolso. Ou seja, um ataque contra o sistema de produção de petróleo deles, refinarias, plataformas de petróleo. Eles podem fazer uma coisa que seria bastante grave para o Irã, que é destruir um pedaço da infraestrutura petrolífera deles. Muito bem. O conflito no Oriente Médio começa a ganhar contornos cada vez mais sérios, mais dramáticos e perigosos para todo o mundo. Qual é a sua avaliação, Brigadeiro Eduardo Osotti, a respeito desse conflito e dessa situação de momento? Bom, houve, como se disse, um aumento das ações. A coisa ficou mais complexa e já foi um pouco mais, um pouco menos. Desde o começo desse ano, agora, que houve uma ação lá do Irã também, onde o próprio americano pediu para que o Irã, o Israel não desse uma resposta, não retalhasse aquele ataque. Aqui, o Israel achou bom ficar e não fez nada. Mas agora as coisas começaram a crescer muito, porque houve o ataque do Hezbollah contra o Israel. Antigamente, no começo, Israel estava só com o Hamas aí no sul, agora ele está com o Hezbollah ao norte de Israel. E tomou ações para retalhar esse ataque do Hezbollah. Como o Hezbollah é mantido pelo Irã e, nesses ataques, vários líderes do Hezbollah foram mortos, o Irã achou que tinha o direito de retalhar e teve esse ataque. Então, as coisas agora foram mais complicadas. Tanto que o próprio americano não falou que não retalhe. O próprio americano, assim, contém a sua retaliação. Então, algo vai acontecer. O que será? A gente não sabe ainda. Não sabe ainda, né? Está planejando. Roberto. Eu acho que a gente tem que localizar. Primeiro, é impossível falar desse conflito com base só nele. A gente tem que olhar a história. E essa história de vai virar guerra total já é guerra total. Só que a gente tem que voltar um pouco no tempo. Não precisa nem voltar à formação do Estado de Israel. A conformação de Israel hoje, e que é defendida pelo partido do Netanyahu, o Likud, que não vai ter Palestina coisa nenhuma, começa com a Guerra dos Seis Dias, que foi literalmente, eu acho que, única na história do mundo, porque durou exatamente seis dias. Não foi uma guerra de tomada, uma decisão tomada por Israel, porque a inteligência militar sabia que Israel ia ser atacada. Israel lutou contra as forças do Egito, Síria, Jordânia e Iraque. Em seis dias, tomou as colinas de Golã da Síria, tomou a Cisjordânia da Jordânia, e tomou o Sinai, onde hoje é a faixa de Gaza, do Egito. E não pensem que estava planejado, porque depois os oficiais israelenses disseram, nós estamos tomando decisões a cada dia, como que acontecia. Israel não foi para tomar territórios, foi para evitar ser atacada primeiro. E impôs uma derrota massacrante, a quantidade de aviões árabes que foram derrubados. Mas naquele momento, qual era o problema para Israel? A Síria. A Síria era o grande problema de Israel. Por isso a invasão do Líbano, por duas vezes. Porque justamente a Síria tinha um domínio total sobre o Líbano, que é um país sui generis dentro do escopo do Oriente Médio, porque não tem petróleo, mas tem uma agricultura formidável. Eu, por exemplo, adoro os linhos libaneses, que são produzidos justamente naquela área que o pau está comendo. E fizeram no Líbano um palco de guerra permanente entre Israel e Síria. A Síria perdeu este contexto de maior inimigo. Por quê? Porque começou a ter problemas internos. Aí entra em cena o Irã, depois da queda do Reza Pahlavi, se torna uma república islâmica. Só que as pessoas não conseguem entender uma coisa. O ódio dos árabes pelos judeus é exatamente o mesmo que os muçulmanos xiítas têm dos sunitas. Eles se odeiam com a mesma força e a mesma verve com que eles odeiam os judeus. Essa explicação para a Arábia Saudita, que é a maior potência militar do Oriente Médio, nunca tem entrado em guerra com Israel ou com ninguém. Ela fica na dela. Por quê? Porque a Arábia Saudita é o maior país sunita. O sunita, por natureza, ele é mais negociador, ele é mais articulador, ele gosta muito mais de dinheiro do que de guerra. E por isso até a Arábia Saudita caminhava para o reconhecimento de Israel agora. E ele não entra em briga nenhuma. O maior aliado da Arábia Saudita é o mesmo de Israel, os Estados Unidos. O Irã dançou, na minha opinião agora, o regime dos ayatollahs vai cair. Por um motivo muito simples. Era a desculpa que a Arábia Saudita estava esperando para mostrar os dentes. Porque a Arábia Saudita financiou o Iraque na época que o Iraque entrou em combate contra o Irã, na guerra Irã-Iraque. A Arábia Saudita está esperando uma oportunidade. O Iraque já avisou que vai liberar o espaço aéreo para Israel. Ou seja, todo mundo quer acabar com o Irã. O Irã é um problema, porque ele é uma república xiita. Os xiitas são radicais. O sunita não amarra bomba na cintura dele. Quem amarra é o xiita. O xiita é um inferno para o próprio povo islâmico, porque ele quer guerra o tempo inteiro. E eles não conseguem progredir. E eu acho que agora, não sei, brigadeiro, a hora que o Iraque libera o espaço aéreo, porque para a Síria não precisa pedir. Israel passa por lá com o maior problema, porque eles estão em permanente estado de tensão. Mas com o Iraque permitindo a passagem dos aviões israelenses, a aviação israelense hoje acaba com toda a infraestrutura do Irã. Vai causar uma revolta popular, porque o povo iraniano não quer a guerra. Nem o presidente quer a guerra. Quem quer são os ayatollahs. E eu acho que isso vai por um fim num país que dissemina ódio. É o país onde são planejados todos os atentados. O problema nunca foi o Iraque. O problema sempre foi o Irã. E eu não sei por que os Estados Unidos sempre foram tímidos em relação a isso. Quando invadiram o Iraque, tiveram um ponto de entrar no Irã e não entraram. Mas eu acho que dessa vez não tem como segurar principalmente o fato de que Israel não vai fazer uma guerra de invasão. Vai fazer uma guerra de ataque. E aí, igual a Força Aérea Israelense, naquele contexto, não existe. Mas nessa discussão toda, Brigadeiro, tem também a questão nuclear. Acho que eu gostaria de tratar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a opinião litoral desta quinta-feira, dia 3 de outubro. E nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o Brigadeiro Eduardo Eduardo Zotti e o comentarista do programa, Roberto Mohamed. Estamos analisando o conflito no Oriente Médio, com todas as suas consequências de desdobramentos de muito risco para toda a humanidade, sem dúvida. Roberto. Zotti, você não acha que... A gente está assistindo lá isso que a intervenção... A gente vai ver pela primeira vez a Arábia Saudita está entrando na briga, talvez só financiando, mas é a chance que o Iraque precisa. Você não acha que é blefe essa história de... Porque muita gente tem colocado medo de que o conflito generalize mais por causa do suposto poder nuclear iraniano. Você que, por ter sido um militar de carreira e conhece como é que se dá, a inteligência militar sempre é muito eficiente, e a brasileira também sempre foi, e a gente sabe quem tem e quem não tem. Você não acha que é blefe dos iranianos que eles tenham equipamento, armas nucleares? Aro nuclear depende de você fazer o armamento nuclear, o urânio devidamente enriquecido. Para a gente ter uma ideia, o urânio para o reator nuclear tem que estar a 20%. 20% do quê? O urânio na natureza é o 238, mas há no meio ali alguns 235. O 235 é que é o urânio ativo. Então você tem que tirar o 238 para ficar com o 235. E como é que você faz isso? Há um processo industrial enorme que passa por outras centrifugadoras e depois de muito, é uma cascata, você coloca nessa, depois para aquela, para aquela, para aquela, para aquela, enfim. E lá no fim sai alguma coisa perto de 20%. Para ter o material de arma, tem que chegar a 90% pelo menos. Então, a quantidade de vezes que tem que passar nessa cascata de outras centrifugadoras é muito longa, muito grande. E, na minha opinião, acho que o Urânio não teve nem tempo ainda de produzir esse material. A tecnologia, como fazer uma borra nuclear, é só você, quase que no Google, você consegue achar isso aí. Não é um segredo tão grande assim. O grande X da questão é o material radioativo para você montar isso aí. Então, eu acredito que a ogiva nuclear, o Irã, hoje, muito dificilmente deve ter. Muito dificilmente. O que ele tem, na verdade, são os veículos para levar essa ogiva, caso eles tivessem. Então, os mísseis que eles possuem hoje, balísticos, são capazes de atingir 2 mil quilômetros ou até mais, levando uma carga útil, capaz de fazer uma explosão, que é o que eles têm usado. Usado nesse ataque aí, esses mísseis. E que o Israel usou seus sistemas de defesa para se contrapor. Que é muito eficiente, aliás, esse sistema de defesa. Bastante eficiente. Reconhecidamente eficiente, esse sistema de defesa. Bastante eficiente. São três camadas. Então, a camada do Domo de Felga, a camada mais próxima, 70 quilômetros. Depois tem o estilinho de Davi, que vai ali, 100, 300 quilômetros. E aí, a partir de aí, dois mil, três mil quilômetros, aí entra o sistema Arrow, o FLEG, o Arrow 2 e o Arrow 3. Que vem contendo os mísseis do Irã. Isso. Que sempre atuaram, principalmente o Domo de Ferro, que é o que o Hamas mais usa, o Hezbollah também mais usa. E que o Israel está usando o tempo todo. Extremamente eficiente. Que foi o sucessor do Patriot, que era um sistema de defesa de mísseis, na época da Guerra do Iraque. É, mas eu acho que o que substituiu o Patriot foi, na verdade, o Sling e Davi. O Sling e Davi. O Sling e Davi. Que tinha um alcance um pouquinho maior, se não me engano. Tem uma coisa que... E aí, infelizmente, a diplomacia brasileira fica nessa de ficar em cima do muro. E tem horas que não dá para ficar. Essa nossa tradição que o Bolsonaro quebrou, e o próprio Lula também quebra, sempre. Ah, isso é contra os americanos, eu sou aliado dele. E o Bolsonaro é o contrário. Se é a favor do americano, está tudo certo. Nós podemos nos beneficiar, e muito de tudo o que está acontecendo. Eu não sei se você concorda comigo, Zotti, mas o quadro geopolítico é bem diferente das outras guerras que a gente teve no Oriente Médio. principalmente por um país que sempre foi essencial para contrabalançar o apoio americano a Israel, que é a Rússia. A partir do momento que a Rússia tem o seu próprio problema e está enfrentando a guerra dentro de casa, ela não pode mais fornecer equipamento para ninguém, porque ela precisa de tudo que ela tiver. E eu não acredito que a China vá se meter a fornecer equipamento militar para o Irã. A última coisa que os chineses querem é se meter nessa briga. Até porque o Irã consegue ser aquele vizinho que ninguém quer. Ninguém gosta dele. Não se metem porque ele dá trabalho, mas ninguém quer ele lá. Então, eu acho que isso é que vai... Quando um país se isola, os aliados do Irã quem são? Dois grupos terroristas, não duas nações. Você não acha que esse isolamento é que vai determinar a derrota do Irã que passou dos limites e que mesmo que ele militarmente tenha coisas que talvez o mundo não saiba ainda, nem Maomé voltando vai salvá-los. Porque eles estão isolados. Eu não acho que esse isolamento é que vai ser crucial. Essa situação do Irã de ser visceralmente contra Israel, como você muito bem explicou, mais pela questão dos chiítas, segundo vocês, inclusive, a população de uma maneira geral talvez nem queira tanto a guerra, mas é mais o próprio fundamentalismo religioso que vai contra isso aí. De qualquer maneira, o Irã, de uma maneira geral, seja que lá quem for que determine as ações dele, está indo contra Israel sinceramente. E eu não diria que ele é um aliado dos grupos terroristas. Ele é o financiador do grupo terrorista. Os grupos terroristas são, na verdade, procuradores. Eles são proxies dele. Porque, como você sabe, a gente só olhar ali, o Irã não tem fronteira com Israel. Entre o Irã e Israel tem o Iraque, ainda tem a Síria, Jordânia e a Arábia Saudita. Tem os três ali grudadinhos em Israel e depois deles tem o Iraque. Então, há uma distância grande. E ter Irã para Tel Aviv é, sei lá, mil e tantos quilômetros de distância. Portanto, o Irã não consegue, ele mesmo, fazer ações terrestres contra Israel. Então, ele usa esses grupos terroristas, resbolar e ramass, principalmente, e os rutilizam, agora, mas não é o M&M, mas não é o M&M, mas não é o M&M. Então, esse isolamento que existe, talvez, do Irã, como você está colocando, realmente dificulta as ações dele. Mas, apesar de a Rússia, terá o problema dela para resolver com a Ucrânia, ela tem, talvez, capacidade para dar uma pequena ajuda para o Irã. É possível. E, realmente, a China, ela tem uma outra visão da coisa. É um outro polvo de poder que vai surgir no mundo. E a China, ela tem uma questão que, do meu ponto de vista, dentro de uma análise militar da coisa, ela tem uma visão muito mais mercantilista do que uma visão de guerra. Tanto que ela está querendo criar a nova rota da seda, ela está financiando uma série de empreendimentos, principalmente na África, aqui na América do Sul também. Não me parece, numa análise militar da coisa, que eles queiram entrar para ser contrapos. isso tem os problemas deles lá. Tem Taiwan, tem uma série de outras coisas lá do lado deles que estão mais preocupados com isso do que, talvez, Irã brigar com Israel. Mas, por outro lado, a China também precisa ter alguns apoios. Se ela quer se contrapor, como ela está querendo agora, assumir a posição de primeira potência e se contrapor com o americano, ela tem que arranjar alguns apoios. Se o Irã é contra, talvez ela queira ajudar de uma maneira também. Então, esse isolamento total do Irã, a gente tem que ir lá com cuidado. Agora, Zotti, e o Brasil nesse contexto, com a sua política internacional indefinida, pelo menos até agora? Essa é uma questão que talvez fosse melhor ter um diplomata aqui para responder. Porque essa questão de política externa afeta ao Itabaraty, não a gente. Mas, como disse o Mohamed, a gente tem uma tradição de longa data de procurar manter uma neutralidade. Sim. E já colhemos bons frutos com isso aí. A gente não intertelha em ninguém, vamos ficar aqui no nosso canto aqui e vamos ver o que aconteceu. Então, eu estou dizendo só o que eu já vi. O que vai acontecer agora no posicionamento ou a atuação atual? Não sei. Aí tem que ser uma pergunta para o pessoal do MRE. porque realmente o que se vê hoje é o Brasil, política internacional do Brasil, muito tímida. Mas é curioso e o Zotti, eu acho que ele viveu justamente o fim desse período. Muita gente fala da... E é isso que eu falo do erro histórico que um cara que não viveu aquilo, como o Bolsonaro, cometia constantemente. O regime militar foi extremamente inteligente na hora de se posicionar no cabuleiro naquela época. A gente está falando de uma época de Guerra Fria. Sim. Havia um cara muito inteligente e aí eu discordo do Zotti quando ele fala que isso é para diplomata. Não, porque o exército sempre teve uma visão, as forças armadas sempre tiveram uma visão estratégica de ver a democracia, a diplomacia. Eu estou falando da geopolítica do Golbery. Ele foi muito inteligente quando ele foi, ele fez com que o Brasil fosse um dos fundadores daquele movimento dos países não alinhados na década de 70. Ele falou, o que eu tenho a ver com a guerra entre Estados Unidos e União Soviética? Não tem nada a ver com isso. Eu vou me beneficiar? Não. E a gente viu o Brasil naquela época cutucar os americanos fechando acordo nuclear com a Alemanha. A gente viu o Brasil naquela época brigando para fornecer equipamento militar para os países árabes que praticamente só compravam nos Estados Unidos. Na minha opinião fez uma bobagem, mas depois corrigiu, mas inicialmente comprando os Mirages ao invés de comprar o F5, que só foi corrigir a bobagem depois quando comprou aquele lote maior ainda de F5. Mas o Brasil sempre ficou em oposição dizendo, americano, fica aí, cuida dos seus problemas aí em cima porque aqui de baixo cuido eu. E o Brasil queria ser uma potência regional e entendia que se daria por dominação econômica e cultural e era o que acontecia. Zotti, o problema é como a gente desconstruiu tudo isso. As maiores empreiteiras brasileiras nem se preocupavam muito com... Era inconcebível uma lava-jato naquela época porque eles estavam trabalhando no Iraque, eles estavam trabalhando na Árabe Saudita, eles estavam trabalhando na África, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e até hoje Angola tem um respeito e uma ligação muito profunda com o Brasil por causa disso. Foi o Geisel que foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer a independência de Angola. Você não acha que a gente retrocedeu mais quilômetros em relação a isso porque a gente conseguia levar vantagem dessa independência? Não era só uma neutralidade porque a gente não combate, a gente levava vantagem efetiva nisso. você não acha que a gente retrocedeu nesse ponto? De fato, como eu disse aqui, nós já colhemos bons frutos desse posicionamento equidistante e isso é uma realidade que, como você disse, foi bom para aquele tabuleiro daquele momento. O tabuleiro mudou, fundamentalmente mudou. Os dois polos de poder que você citou aí, Estados Unidos e União Soviética, já mudou muito. A União Soviética já acabou, a China está subindo como segunda potência mundial e isso aí gera muitas consequências no tabuleiro internacional. Então, isso tem que ser reavaliado. Mas, sem dúvida, tivemos bons frutos, bons lucros a partir daí. A gente se posicionou muito bem. Como é que nós vamos ter que fazer aqui agora? Eu, sinceramente, não sei dizer para você. Volta dizer, pergunta do PMI é. Mas, há vantagem de nós estarmos em uma posição fora desse eixo. Há vantagem. A gente tem a inteligência de saber usar essa vantagem e conseguir colher daí bons frutos. Daí a gente conseguiu fazer uma série de coisas muito boas. Muito bem, Zotti. O Aramed, peço a licença de vocês dois. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta quinta-feira, 3 de outubro. E hoje, recebendo, com muito prazer, o Brigadeiro do Ar, Eduardo Zotti, e também o advogado Roberto Mohamed, nosso comentarista. E da guerra do Oriente Médio, Zotti, para a guerra na Europa, Rússia e Ucrânia. E parece que a Rússia está avançando em território ucraniano mais um pouco ainda. Como é que você está acompanhando esse conflito, Zotti? Esse é um conflito também já de longa duração. Certamente o Putin achou que ia entrar e resolver isso. Resolver rapidamente e não aconteceu. Sim. De uma série de motivos. principalmente porque assim como nós estávamos comentando aqui o Irã usa o Hezbollah e o Hamas como proxies, como meio que procuradores, outras potências estão usando a Ucrânia também como proxies para conter a Rússia. A Ucrânia sozinha não teria condição não resistiria, claro. De resistir àquilo que nós estamos vendo nas imagens ali agora que está acontecendo. mas com isso à medida que as coisas vão evoluindo a Rússia também tem um poder muito grande guerra basicamente é dinheiro de porquê decidimos que vamos entrar em guerra a partir daí é dinheiro. Quem tem mais dinheiro consegue manter as coisas funcionando consegue contratar soldados consegue comprar munição consegue manter a máquina de guerra operacional. E a Ucrânia de vez em quando deixa de ter os apotes que estão recebendo e eu acredito que esse seja o momento desse. Pouco tempo agora eles fizeram um grande esforço invadir o território russo a Rússia contrapôs segurou se preparou e agora fez a contra ofensiva. Exatamente. Então esse momento de vai e vem é que a gente me perguntaram logo que estourou quando é que você acha que vai acabar eu pergunto de milhões de dólares não sei depende depende uma série de coisas difícil e agora está cada vez mais complicado para ter uma saída honrosa entre aspas vamos parar aqui e vamos ficar nessa posição. Mas o Roberto tem que ter a quem tenha dito que isso se resolveria numa mesa de bar tomar uma cerveja bobagem mas tem uma coisa que é preciso entender primeiro a Europa já cortou praticamente todo o apoio à Ucrânia e para quem não sabe se deu por conta das denúncias de corrupção dizendo que o dinheiro que estava indo para lá estava sendo desviado tanto que os americanos não dão um centavo para a Ucrânia eles dão equipamento militar e aí vem o grande X da questão a Ucrânia nunca existiu como país é um país que tem uma história que começa no fim da União Soviética porque a Ucrânia foi o início da Rússia o Império Russo nasce na Ucrânia Moscou veio depois Kiev foi a primeira capital a Ucrânia nunca existiu ou seja os militares ucranianos passaram a sua vida inteira sendo militares soviéticos mexer em equipamento soviético e o Zod sabe bem disso por causa dos helicópteros que foram comprados o equipamento soviético tem uma lógica completamente diferente do equipamento militar ocidental aí os americanos estão mandando caças americanos que os pilotos ucranianos nunca pilotaram e a gente sabe o quanto tempo demora para você adaptar um piloto a um caça de concepção completamente diferente e a gente não está falando vocês pensam o que o americano mandou os caças para lá já tudo escrito em russo já tudo bonitinho não todo equipamento a operação dos equipamentos antiaéreos é toda americana ou inglesa ou francesa eles não sabem mexer porque eles passaram a vida inteira deles mexendo e o equipamento militar russo me corrija se estiver errado ele é mais rústico ele é feito para um país que vai da Sibéria até uma área extremamente quente como é a área da Ucrânia e eles eram rústicos o Mig é um caça rústico nunca foi um caça de alta tecnologia mas é um caça que aguenta a pau eu acho que é aí que está o grande problema a Ucrânia está numa uma linha em que ela não vai ela tentou fazer esse ataque inicial mas ela não tem mais material humano treinado para mexer em equipamentos que estão chegando lá e que eles não tem como operar você que viveu aquele momento da chegada dos helicópteros russos sabe é um equipamento complicado não é de adaptação para o ocidental o equipamento russo como você disse tem uma outra filosofia realmente eles são mais rústicos sem dúvida nenhuma mais fortes contudo o equipamento russo cumpre a missão tanto que esse contrapósito dos anos é que inclusive os caças russos material russos militar hoje continua sendo material de primeira linha muito bom para entrar em combate e fazer o que tem que ser feito ele cumpre a missão a simplificação tecnológica eu diria a você que não está tão diferente e a adaptação como você colocou eu acredito que na parte de exército também seria a mesma coisa mas você citou aqui os caças que foram entregues para eles você sair de um avião menos sofisticado para um avião mais sofisticado não é tão complicado não é tão difícil você consegue desde que seja bem treinado bem adaptado a situação de combate você passar por outro avião não é difícil é até mais fácil porque grande parte do que você fazia sozinho na cabine alguma coisa faz para você na cabine de novo entendeu então a adaptação é mais tranquila mais fácil mais rápida talvez seja mais difícil você voltar para aquele lado agora você passar para o melhor é sempre mais fácil e o piloto experiente treinado entrar no avião mais sofisticado para ele é uma maravilha é uma maravilha tem que ter uma fase de adaptação tem que ter lógico sem dúvida mas não é tão difícil assim agora o equipamento russo ser mais mais rústico mais difícil não quer dizer que ele não seja eficaz ele é eficaz para que serve o helicóptero russo de combate para combater ele faz o combate um caça russo os MIG o Sukhoi também outra fábrica de caça russo são aviões muito bons o Sukhoi 35 por exemplo que entrou na competição junto com os outros aviões que no fim que era o Gripen é um avião que os nossos pelos de caça adoraram acharam o avião muito bom tem um problema da logística que é outra questão mas vamos falar agora de operação a logística é outra questão que também é importante na hora do combate porque você tem que ter itens para manter aquele equipamento funcionando então é importante também mas em questão de operação os nossos pilotos gostaram muito acharam o Sukhoi 35 um grande avião foi isso que teve agora dias atrás teve aquela então não era lenda aquele incidente lá não era lenda que a FAB tinha os pilotos tinham adorado o Sukhoi ele era o preferido eu diria que era adorado mas era um avião que a pessoa gostou e que era mais barato que os concorrentes americanos e francês acho que eu já cometi isso uma outra vez aqui o preço do avião é a ponta do iceberg pode ser mais barato que o francês mas e o resto como vai ficar esse é o problema você comprar um avião para voar 30 anos você tem que olhar para o resto o preço de custo de compra é importante lógico mas tem o resto para não acontecer o que aconteceu com os helicópteros por exemplo agora Brigadeiro há alguma perspectiva de solução para esse conflito na Europa Rússia e Ucrânia ou está longe disso é depende da vontade de lutar de cada um basicamente como sempre sobre o aspecto militar sim claro depende da vontade de lutar de cada povo enquanto o povo tiver vontade de lutar e dinheiro para manter essa luta a coisa vai acontecer e vai progredir o ucraniano não quer que o russo fique lá dentro e o russo para o outro lado acha que o lado leste da Ucrânia é dele e enquanto isso não se resolver vai ficar difícil a gente ia chegar no momento você vê a solução Roberto perspectiva pelo menos a menos que a Ucrânia aceite aquilo que os Estados Unidos não querem que ela ceda essa história de dizer que a Ucrânia não quer ceder território a Ucrânia já decidiu que vai ceder território retirou todas as tropas que estavam na fronteira leste o problema todo é que os Estados Unidos sabem que um acordo de paz desse ponto fortalece a Rússia a tal ponto porque ela vai ter um corredor para o mar não vai precisar mais usar portos fazer isolamento hoje por exemplo a Crimeia quando foi anexada a Ucrânia foi obrigada a fazer uma ponte aérea porque não havia caminho terrestre para chegar lá com essa faixa que ela quer ela anexa definitivamente a Crimeia ao território russo e tem uma faixa de terra onde porque ela tem uma frota que ficou com ela quando houve a separação dos países da União Soviética no mar ali é o mar no mar negro mar negro mas ele já tem um porto mar negro mesmo sem a Crimeia ele já tem um porto mar negro que é o Rostov-Undon que foi um enclave que na época ficou com eles desde que se dissolveu a União Soviética que ficou Rússia essa região de Rostov-Undon que é um pouquinho depois da Ucrânia sempre foi russo continua russo até hoje então um porto no mar negro para a frota do mar negro eles sempre tiveram mas agora eles tem um caminho português mas o Rostov-Undon é a oeste da Ucrânia é um enclave não chega a ser um enclave porque está ligado enclave é cabida lá na Angola isso é enclave tem Angola no litoral atlântico Norte-Angola acaba Norte-Angola tem um pedaço que é Congo aí depois tem cabida que é Angola aí é um enclave ali não Rostov-Undon é território russo você de carro sai de Moscou e chega em Rostov-Undon dentro do território russo o tempo todo então eu preciso eu, Putin preciso de um porto no mar negro ele já tinha a ideia dele é aumentar a capacidade dele sem dúvida pegando a Crimeia além do que a Crimeia assim como a Ucrânia é outro ponto de produção de grãos exatamente há uma outra questão aí que na minha opinião pessoal aqui é mais importante essa área ser russa e eles terem mais uma fonte de alimento do que de fato um porto que porto eles já tinham então detalhe quando eu falei ali da questão do Irã que eu acho que a Rússia não vai ajudar porque para a Rússia seria um presente vindo dos céus que o Irã se ferrasse por quê? porque isso vai aumentar o petróleo mais ainda e beneficia a Rússia no sentido poucas pessoas sabem o quanto ela produz petróleo e que hoje ela está vendendo para a China só que ela vende concorrendo com a própria o Irã que também fornece para a China e se o Irã tiver problemas em infraestrutura e parar de fornecer petróleo embora não tenha uma produção que desequilibre o mercado mundial o russo fica tranquilo porque em relação ao chinês que é importantíssimo para eles hoje eles não vão ter mais concorrência e vão poder fornecer para a China tranquilamente você não acha? Isso é uma consequência natural caso por exemplo o ataque israelense seja nas áreas de produção petrolífera e gás do Irã mas o Irã ele tem um bom peso se eu me engano é o sétimo produtor mundial então não vai ser só a Rússia que vai ter um aumento do preço de petróleo o preço de petróleo vai atingir todo mundo inclusive para nós claro sim o sétimo maior produtor vai ter problema vai afetar o mercado como um todo é a salvação do Maduro também também talvez muito bem senhores vou pedir a licença de ambos nós vamos para mais um rápido intervalo mas voltaremos em seguida para o último bloco do Opinião Litoral voltamos já muito bem estamos de volta com a Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco do programa de hoje desta quinta-feira 3 de outubro que recebe com muito prazer o Brigadeiro Eduardo Zotti e o comentarista do programa Roberto Mohamed Amin Júnior advogado e vamos ver agora Roberto Dotti um outro VT que é o VT sobre o avião do Lula e a FAB está investigando o que teria ocorrido com o avião do Lula na cidade do México vamos ver o VT Matheus por favor o avião presidencial tinha acabado de decolar do aeroporto Felipe Ángeles perto da cidade do México quando apresentou um problema técnico para fazer um pouso de segurança a aeronave voou por cerca de 5 horas em círculos para gastar combustível numa altitude média de cerca de 3.800 metros do solo esse procedimento é padrão em casos como esse e essencial para diminuir o peso do avião e garantir um pouso seguro enquanto o Airbus realizava as manobras de segurança um avião reserva já aguardava o presidente para embarcar de volta ao Brasil 16 pessoas estavam a bordo entre autoridades ministros e a tripulação muito bem aí está o VT só se sabe aliás sabe-se muito pouco a respeito disso o governo não deu explicação nenhuma a respeito que a FAB está investigando o que se sabe é que o presidente ficou muito bravo com essa história tudo e ficar 5 horas circulando ali na cidade do México para esvaziar o tanque o que teria ocorrido o brigadeiro é possível imaginar? sim é possível imaginar certamente houve um problema em um dos motores do avião motivo pelo qual o avião não prosseguiu na sua viagem não podia continuar voando no motor qual o problema exatamente eu não sei dizer aqui agora não foi divulgado não sei qual é o problema mas com certeza o problema dos motores e por que tem que ficar voando 5 horas não sei se é esvaziar o tanque mas a ideia é você voltar para o peso de pouso tecnicamente pode parecer incrível mas o peso de pouso é menor que o peso de decolagem você decola mais pesado mas não consegue pousar com o peso que você decolou em muitos aviões é assim e esse o Airbus é um deles esses grandes aviões que fazem voos muito longos tem essa característica por que? você consegue rodar correr com o avião ganhar velocidade e decolar sem problema nenhum tanto que o avião decolou ficou voando 5 horas com segurança mas para voltar e pousar aquele peso do combustível para permitir as 10 horas de voo não sei quanto tempo de voo não sei a etapa do México para cá esse peso do combustível é além da capacidade do que tem de pôs e por que o tem de pôs não é feito para aguentar o peso de uma decolagem porque a coisa fica muito complicada tem que ter aumenta o peso máximo do avião aumenta a complexidade do tem de pôs então existe isso há uma outra bom completando o raciocínio em consequência tiveram que gastar o combustível para que o tanque se esvaziasse um pouco mais e aí o combustível residual depois dessas 5 horas no caso né o avião viesse para o peso de pouso então queimei combustível o avião fica mais leve ok agora posso pousar porque está dentro do que o engenheiro previu para esse tempo de pouso não aguentar aí pousou com segurança ele trocou de avião o avião reserva já estava lá passou de um avião para o outro e prosseguiu a viagem isso é uma coisa que acontece panes essa ficou mais não é que acontece sempre a pane mas existe essa previsão se ocorrer uma pane vai ter o avião reserva então ele passou para o avião reserva e continuou e voltou para casa houve esse sereoma todo porque de fato um homem ocupado como presidente da república tem uma agenda apertadíssima perder 5 horas esperando que o avião possa pousar para ele deve ser uma angústia muito grande é uma angústia muito grande é compreensível imagina você uma pessoa ocupadíssima com uma agenda extensa com várias coisas para resolver tem que ficar parado 5 horas esperando para que daí a sua vida prossiga é bastante angustiante é curioso porque muita gente na época que o Lula comprou esse avião porque ele comprou esse avião no primeiro mandato de 2004 se falava da Embraer acontece que esse avião da Embraer que chegou lá ele já é de um modelo que não existia na época embora existisse este avião o 190 não havia ainda a versão stand-to-end dele que é essa que consegue fazer voos de 10 horas 12 ele era um avião para uma aviação regional mais perto eu acho que até o Lula teria comprado mais desses e não comprado o 319 da Airbus que é esse avião que ele comprou na época mas que era o que se apresentava era comprar um 737 da Boeing ou este e eles escolheram o Airbus até porque como é petista não gosta de comprar nada americano prefere europeu agora tem uma coisa eu vou puxar esse gancho da Embraer no primeiro programa que nós fizemos juntos a gente estava conversando sobre a compra dos helicópteros da Sikorsky em detrimento de terem comprado os helicópteros da Helibras aí você comentou comigo esquece essa história de que os aviões franceses que vem para para a Helibras são construídos aqui são só montados então o que dava na mesma essa história não estava se beneficia isso não acontecia em detrimento da indústria nacional porque na verdade eles vêm praticamente prontos essa história é muita lenda de que eles seriam feitos na Helibras eu li agora que os primeiros gripens a serem feitos montados pela Embraer também vão ser uma coisa de a única diferença em que vem pronto vai vir o kit que nem a gente comprava o kit da Revel quando era garoto para montar porque a nossa parte no desenvolvimento tecnológico me espantou Zotti porque a gente está comemorando que conseguiram fazer a primeira fuselagem de bico da frente do avião é isso que o Brasil vai fazer essa é a transferência tecnológica que a gente vai ter em relação ao Gripen fazer as peças de baixa tecnologia foi isso mais ou menos que aconteceu do jeito que você falou parece que a gente está fazendo funilaria não a coisa é bem mais complexa bem mais complexa bom primeiro o Zembraer mesmo 195 se eu não me engano ele não tem desagre de autonomia por isso que tem ainda necessidade de uma avião de maior autonomia como o 319 ele tem uma autonomia um pouco menor mesmo apesar de o C95 daquela época ainda está terminando de ser desenvolvido no caso do Gripen que você está falando aqui a transferência de tecnologia veio junto com o desenvolvimento da tecnologia que eu já expliquei aqui da outra vez e várias coisas a gente vai ganhar o que que é eu não sei dizer para você agora vamos fazer a parte frontal da fuselagem ali o nariz do avião vou fazer só o nariz do avião esse aí que é minha parte não sei mas fazer isso aí já é uma coisa importante já determina várias outras tecnologias que eu não sei quais são mas eu garanto você que já são mais complexas do que a Embraer tem feito atualmente com certeza e o que nós Brasil ganhamos não só a Embraer mandamos vários dinheiros para lá nós ganhamos aprendendo a ajudar a desenvolver o atual Gripen que é diferente do primeiro Gripen a África do Sul tem um Gripen que não é o nosso o nosso está à frente do Gripen da África do Sul o que a Suécia começou a voar também não é o nosso eles vão começar a ter o nosso agora que nós ajudamos a desenvolver então o que nós ganhamos com isso aí eu não sei dizer para você mas é uma coisa boa por quê? baseado em experiências anteriores que eu já falei aqui também nós desenvolvemos o conhecido como a MX que nós chamamos de A1 em uma situação tripartide com a Itália a Itália entrou com duas empresas e nós com a Embraer e aí juntaram as três e fizemos o MX essa participação da Embraer dentro desse consórcio tripartide criou a tecnologia expertise dentro da Embraer que gerou o 145 o 165 e o 195 então o que vai acontecer a partir do Gripen não sei vamos descobrir daqui nos próximos anos mas com certeza é coisa boa e não vai ser só funilaria com certeza você falou do AMX eu sempre achei um projeto que foi subestimado demais e criticado demais porque as pessoas não entenderam as consequências dele o AMX é realmente o pai dessa nova Embraer foi ele que fez porque eles foram todos produzidos os nossos foram todos produzidos aqui não uma parte era produzida na Itália uma parte produzida aqui nós mandávamos a nossa parte para lá e a Itália mandava a parte deles para cá e aí lá montavam o deles e aqui montavam o nosso mas ele pode ser considerado o pai do 390 por exemplo não sei dizer isso para você mas ele participou da etapa na qual Embraer chegou e fez o 390 com certeza há um crescendo de conhecimentos em qualquer setor produtivo antes eu tinha uma tecnologia aqui agora eu aprendi uma coisa nova outra nova outra nova outra nova o AMX gerou o 390 diretamente está muito longe eu tenho certeza que a Embraer nesse meio campo ela mesma aprendeu a fazer uma série de coisas e para fazer o 390 eu tenho certeza absoluta que ela teve que desenvolver novas soluções de engenharia que ela não tinha na época por exemplo é o primeiro avião que elas fazem com rampa traseira rampa traseira não é assim só bota aí uma rampa e vamos mandar um avião não é há uma série de questões a serem colocadas aí porque tem a questão da pressurização interna do avião é uma porta enorme você tem que saber como vai fechar isso aquilo ali para conter a pressão interna e manter o avião pressurizado ninguém tem que ter a máscara lá dentro que é o que acontece nos aviões comerciais no avião comercial tudo fechadinho bonitinho tem uma porta pequena alguns são de cara e tem uma porta maior mas aí é outra história esse avião o 390 tem uma rampa lá atrás é uma porta gigantesca que ela traz é aquele toda aquela parte interna ele atrasa a rampa né então eu tenho certeza que o Embraer teve que trabalhar muito para arranjar uma solução nova para isso aí então o MX é o pai do 390 o avô talvez o bisavô quem sabe muito bem Brigadeiro nós temos ainda dois minutinhos eu só queria acolher a sua opinião rapidamente de um tema regional que é a questão importantíssima para nós do aeroporto do Guarujá o senhor inclusive comandou a base aérea de 2002 e 2003 e hoje as coisas estão avançando e há uma perspectiva de que no final do ano que vem nós tenhamos já o aeroporto funcionando dependendo apenas de obras como cercamento da pista para evitar invasão de animais da nova pista drenagem em pavimentação e do terminal um terminal relativamente pequeno para que duas linhas da Azul conforme se sabe possam operar a partir do ano que vem em Guarujá Rio de Janeiro e Guarujá Brasília é isso mesmo que vai acontecer no final do ano que vem teremos o nosso aeroporto funcionando perfeitamente Brigadeiro estive recentemente lá na base e pude fazer um passeio nessa região das obras então a primeira boa notícia as obras estão acontecendo sim então essa questão do cercamento da pista vou fazer uma cerca aqui no meu terreno cerca ali 20 por 30 resolver o problema para 40, 60, 100 metros de cerca a pista tem 1500 metros mais o pátio mais outras coisas então você imagina você fazer 3 mil metros de um lado 3 mil metros do outro as duas camiseiras e mais o pátio não é é uma coisa complicada mas eu diria você que 3 quartos isso aí já está pronto ótimo essa cerca tem um problema grande 1500 metros o 195 pousa eu exagerei não é 1500 é 1390 na verdade qual que você falou o 195 195 pousa o 737 também pousa o 737 também é porque é quase o mesmo tamanho de Congonhas né é não Congonhas um pouco maior é quase o mesmo tamanho de Campo de Marte do Sanzumon 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 opera opera com limitações com restrições por exemplo o 737 o 737 o piloto da ponte aérea é piloto da ponte aérea ele é treinado para pousar o 737 naquela pista né então não é um qualquer uma opera eu vou lá operar hoje eu pouso lá eu pouso mas né o importante é que tudo indica que no final do ano que vem nós teremos o nosso aeroporto se Deus quiser agora já funcionar se Deus quiser muito bem senhores nós teríamos muito mais a conversar mas temos limitações de tempo chegamos ao final queria agradecer muito a participação do Brigadeiro do Ar Eduardo Zotti aqui na opinião comentarista Roberto Mohamed e principalmente agradecer a você telespectador pela audiência qualificada de sempre amanhã estaremos de volta em mais uma edição muito obrigado até lá tchau